Olá você que é seguidor do atual, 5 anos compartilhando a verdade. A nossa equipe está nas instalações externas do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Esse local fica aqui na Avenida Constantinolere, bem ao lado do Emoan. Há alguns dias ou meses havia uma placa estendida no muro do Centro Psiquiátrico pedindo ajuda da sociedade e dos governantes sobre a situação desse Centro Psiquiátrico. A nossa equipe decidiu vir hoje aqui ao local. Nós procuramos a direção do Centro Psiquiátrico, fomos informados por servidores que não há até o momento a diretoria, que a diretoria vem pela manhã, mas até o momento não chegou. E a gente aproveita para mostrar essa situação como está. O que você vê jogado aí no chão é parte de uma proteção do que seria uma proteção de chuva contra chuva e contra sol. Está completamente destruída. O mato toma conta de toda a área aqui do Centro Psiquiátrico. Vou pedir para a imagem virar para o lado direito agora. Você vai ver aí que há muitos veículos neste momento. Só que esses veículos não são de servidores do Centro Psiquiátrico, e sim de trabalhadores do Emoan, que acabaram utilizando esse local como estacionamento. Uma outra informação que nós passamos também a você, seguidor do atual, é que pessoas com problemas psíquicos continuam aí no Centro Psiquiátrico. Há um segurança que fica na entrada do local. Nós conversamos também com ele. Ele nos falou que essa situação que envolve os veículos parados aqui, e que dá a impressão de que é do Centro Psiquiátrico, na realidade pertence aos trabalhadores do Hemocentro do Amazonas. Nós daqui a pouquinho vamos voltar a falar sobre esse assunto, porque agora nós iremos aproveitar que estamos aqui, nesse local, para passar a você, seguidor do atual, os principais destaques desta manhã de segunda-feira, uma manhã, por sinal, bastante nublada. Hoje, 7 de janeiro, você confere aqui no atual que a Comissão de Transição do Governador do Amazonas, o Wilson Lima, identificou ineficiência na Secretaria da Região Metropolitana, e avalia que a existência dessa pasta não se justifica. Outro destaque é que o secretário de Educação, Luiz Castro, garantiu o pagamento do aumento da data base dos professores da rede estadual este mês. O índice é de 9,37%. O governador Wilson Lima vetou o lei que obrigava o Estado a implantar ciclovias às margens de rodovias estaduais. Lima também vetou o lei que criava o Disque Denúncia na Secretaria de Educação. Você sabe, fica sabendo por que ele vetou acessando www.amazonasatual.com.br. Atenção, contribuintes do Imposto sobre Serviços, o ISS. A cota única com desconto de 10% vence no dia 10 deste mês. O governo Bolsonaro prepara pente fino em todos os benefícios previdenciários pagos pelo INSS. É importante fazer esse pente fino mesmo, porque tem muita gente se aposentando de maneira irregular e muita gente esperando anos na fila para poder se aposentar e não consegue. E o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, orienta professores a não falarem de temas como feminismo em sala de aula. A declaração dele acabou gerando polêmica. E os trabalhadores do transporte público de passageiros aqui de Manaus programam greve para quarta-feira, depois de amanhã. Estes outros fatos você acompanha aqui no atual. Cinco anos compartilhando a verdade. Aqui você vê como está a situação no centro psiquiátrico. Eduardo Ribeiro, mato tomando conta do local, passarelas de proteção contra a chuva e contra o sol destruídas. Veículos estacionando aqui que fazem parte do hemocentro do Amazonas e usam essa área para estacionamento. Há pouco nós encontramos uma senhora que estava em visita, provavelmente há um interno. Nós perguntamos se ela gostaria de falar com a nossa equipe. Ela achou melhor não. Impera uma espécie de lei do silêncio por aqui. E a qualquer momento a gente vai voltar com outras informações. Aqui no atual, cinco anos compartilhando a verdade. E aí Obrigado.